A equipe de vídeo monitoramento da Guarda Municipal flagrou também uma tentativa de roubo na rua Cis Figueiredo nessa madrugada. O programa hoje tá legal, tá cheio de imagens e é isso que a galera gosta. Olha lá as meninas caminhando. 3h25 da manhã. O suspeito tentou agredir duas adolescentes, uma de 12 e outra de 12h16 nessa hora na rua. Meu Deus do céu, hein? Estavam com os pais? Estavam com os responsáveis? É um questionamento que eu faço aqui. O que uma criança tá fazendo na rua às 3h da madrugada? Segundo a Guarda Municipal, após monitorar o suspeito, a equipe fez o acompanhamento, tá aí lá a imagem, e ao observar que ele seguia as duas vítimas por alguns minutos, ele teria ameaçado e tentado agredi-las. Chegou também ali a Guarda Municipal, a guarnição foi até o endereço, e o suspeito roubou o celular de uma das vítimas. Ao perceber a presença da Guarda Civil Municipal, as vítimas, assustadas, correram em direção à viatura pedindo auxílio. Suspeitos ao correndo, é claro, não ia esperar, mas foi abordado na rua Rio de Janeiro. Foi necessária a utilização de disparo de dispositivo incapacitante. Gostou dessa, Marcelo? Olha só, mãos ao alto, porque senão eu vou disparar um dispositivo incapacitante contra você. Até a polícia falar isso, o cara já fugiu, tá lá na América. Hã? É, isso aí é aquela arma, né? Bom, aquela arma que dá choque, né? É uma beleza aquilo lá. Como que chama mesmo? Taser, né? É um Taser. Deram, então, o rapaz, a polícia também participou, ó. Então, quer dizer que alteraram a amperagem do rapaz. Ele estava com a amperagem 3, tomou um choque, foi pra 505, né? O suspeito foi conduzido até a delegacia, né? E os pais das menores foram comunicados e compareceram pra acompanhar a ocorrência. A equipe da Guarda Municipal, ao realizar a pesquisa sobre o autor, né? Constatou que ele possui passagens por homicídio. Olha só o currículo desse rapaz, gente. Homicídio, roubo e descumprimento de medida protetiva. O cara é tranqueira pra mais de metro, né? É traia ruim pra mais de metro. Com o suspeito foram encontrados a faca e o celular, subtraído de uma das vítimas, que foram apreendidos e apresentados ao delegado de plantão. Foi dado flagrante e ele já foi também lá pro presídio e vai dar superlotação esse final de semana. Duas notas e dois pra cadeia. Duas notas e dois. Agora, o que essas meninas estavam fazendo? Não tem nada com a vida delas, não, mas o que essas meninas estavam fazendo na rua? O que essas meninas estavam fazendo na rua 3 horas da madrugada, 12 anos? Gente, meu filho tem 11 anos. Pelo amor, claro, não vou comparar meu filho. Não vou deixar meu filho ser com 12 anos, sozinho, pra rua, 3 horas da madrugada? Aliás, será que alguém vai acompanhar isso aí? 12 anos na rua, uma hora dessa? A não ser que os pais estivessem próximos. Vai saber.